Olha, o Grupo Cidade Verde, a Federação de Futebol do Piauí e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Terezina se reuniram hoje para firmar uma nova parceria. Será a Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17. A competição deve iniciar no dia 5 de outubro desse ano. Com estilo e elegância, elas não deixam a desejar para nenhum marmanjo de plantão. Musas, do futebol piauiense. Júlia Beatriz, atualmente atleta do Iranduba, do Amazonas e das categorias de base da seleção brasileira. Dioneide, atleta do Logronho da Espanha, primeira piauiense contratada por um clube fora do Brasil. Valéria, disputando a Série A2 do Brasileirão pelo São Paulo. Adriana, jogadora do Corinthians, convocada para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Infelizmente, cortada por lesão. Nomes que dão gás para quem está iniciando. O futebol masculino já tem dificuldade, o feminino pior ainda. Então, essa competição que está acontecendo agora vai ser um pontapé para que venham sub-15 e outras categorias. Então, acho que é importantíssimo. E, como sempre, a Federação, o CEMEL e a TV Cidade Verde, isso sempre quando termina é isso total. E foi pensando em incentivar o futebol feminino do nosso estado que esse time de peso se reuniu de novo. Dessa vez, a bola vai rolar pela Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17. A competição que recebe o selo da boa imagem do Piauí terá inscrições abertas no dia 2 de setembro no próprio site da FFP, com a abertura solene marcada para o dia 5 de outubro. A primeira partida da Copa acontece no dia 19 do mesmo mês. A expectativa é reunir 40 equipes, não só de Teresina, mas de todo o interior do estado. Nós vamos abrir as inscrições, permitindo que essas pessoas, como a cidade de Picos, que tem boas equipes por lá, e outras cidades, como a aqui, José de Freitas, como Barras, se integrem a esse torneio que nós vamos fazer. Segundo a Federação de Futebol do Piauí, a competição é pioneira nesta categoria no estado, sendo também uma das primeiras a nível nacional. A CBF já marcou até presença no seminário da Copa, que será realizado na primeira semana de outubro. No dia 2 nós teremos um seminário prático e teórico, no dia 2. No dia 3, uma seletiva de clubes, onde o pessoal da CBF vai estar verificando a qualidade técnica das jogadoras do nível Piauí. Esta é a terceira grande competição de esporte em que a TV Cidade Verde se envolve só este ano. E claro, a nossa equipe já está afinada para, mais uma vez, dar um show de cobertura. A vez agora do futebol feminino, aproveitando o momento, que é de significativa importância. Nós tivemos o Mundial da França, que repercutiu muito bem em todo o mundo. Tivemos as entrevistas da Marta pedindo apoio para o futebol feminino. A CBF está com a excelente programação para desenvolver em todo o Brasil. E a Cidade Verde entra nessa parceria.